A gente vai dar esse bom dia pra doutora Jéssica. Seja bem-vinda ao Revista Meio Norte, né? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. A estética em si, ela é voltada pro bem-estar, pro cuidado. E a estética regenerativa, que é o que eu me proponho a fazer, ela tem um olhar além. Nós buscamos regenerar, recuperar e realinhar a pele através da bioativação genética. Então, nós utilizamos biotecnologia, o melhor da biotecnologia, a serviço da sua pele. Nós temos um produto que chama DNA Correction. O DNA Correction, ele surgiu aqui, do berço do homem americano no Piauí. Sério? É, surge a melhor tecnologia para a sua pele. Ou seja, é não só o cuidado de dentro pra fora, mas com algo que é aqui da nossa região, né? E que veio pra fazer essa transformação, porque, olha, a gente sabe que num período onde as mulheres têm essa transformação de efeito sanfona, engorda e emagrece, chamado. A flacidez da pele, até por conta da idade, do envelhecimento natural da pele, que a gente chama, né? Passou dos 30 anos, é um cuidado. Passou dos 40, já é um outro cuidado. Vem a flacidez, vem as estrias, que é algo natural, mas que incomoda. Além do pós-parto também, que pode ocorrer. E no pós-cirúrgico, que a gente sabe que cada organismo, cada pele responde de uma forma após um procedimento cirúrgico. Seja uma abdominoplastia, seja uma cirurgia de mama, que é a mamoplastia. E acaba trazendo as cicatrizes, é uma resposta da nossa pele. E aí, o Magic Stree, ele vai trazer essa transformação pra... Essa reclamação que a gente tanto tem, tipo, ai meu Deus, ficou essa cicatriz de um pequeno corte até. Como proceder? É, a tecnologia Magic Stree hoje, ela é uma metodologia de tratamento. A abordagem Magic Stree, ela surgiu tratamento. Certo. E com a necessidade de utilizar cosméticos, nasceu o DNA. Mas o Magic Stree, ele faz exatamente isso. Aquela cicatriz que te incomoda, sei lá, daquela queda de moto, que feriu em arrastamento. Daquela abdominoplastia, aquele sonho da cirurgia plástica que a pessoa fez, e que de repente ficou uma cicatriz não muito legal. Às vezes, como a gente diz na palavra mais popular, né? No ditado mais popular, grosseira, né? Ficou. Exato. E aí acaba incomodando, fica escura muitas vezes. Fica. Essas hipercromias, né? Esses escurecimentos são o terror, né? Depois dos procedimentos cirúrgicos, que deveriam trazer aquela performance de melhorar a autoestima. Acaba que fica um pouquinho de frustração. Por conta da lesão, da que a gente chama de intercorrência. Então, a metodologia Magic Stree, ela veio com essa proposta. De melhorar essa performance, fazendo o que eu chamo de reprogramação cicatricial. Então, nós implantamos ativo na última camada dérmica para regenerar e reestruturar a pele. E é um procedimento que ele não tem a ablação, ou seja, o dano celular da maioria dos procedimentos, dos lasers, das intervenções atuais. Porque nós trabalhamos com estética regenerativa. Então, nós procuramos melhorar essa performance estética com a tecnologia genética e conseguimos resultados maravilhosos de clareamento de cicatriz, clareamento de olheira, clareamento axilar e a retirada das tão temidas estrias. Nós conseguimos amenizar elas quase que 100%. Para quem está em casa, há dúvida que não quer calar com relação a iniciar o tratamento, como é que é semanalmente ou em casa mesmo a paciente vai poder estar utilizando? Ou são sessões? Como é todo esse cronograma da metodologia? O Medicstrio, ele é procedimento de cabine. Então, o paciente vem, a gente faz uma análise metabólica, né? Porque cada organismo vai precisar de uma intervenção diferente, de um ajuste diferente. Depois dessa intervenção metabólica, nós vamos fazer a primeira sessão. As sessões são a cada 21 dias. Normalmente, a gente precisa de três sessões. Então, com três sessões, a gente já consegue entregar com o metabolismo estável, com toda a parte nutracêutica, nutricional ok, nós conseguimos entregar uma resposta de pele mais saudável, lisinha, sem escurecimento ou sem aquelas estrias brancas tão temidas. Isso, porque são as mais temidas, inclusive, porque principalmente num pós-parto, cirurgia pós-bariátrica também, né? E aí as pessoas ficam assim, ah, mas eu ouvi falar que as estrias brancas são mais difíceis de saírem, de sumirem do que as estrias mais rosadas, mais avermelhadas. Então, essa análise vai ser feita, essa anamnese, para justamente dar um bom resultado para esse caso, né? Exato. Na verdade, quando a gente para um pouquinho mais para estudar sobre isso, a gente vê que tem pacientes com estrias brancas que responde muito mais rápido. E tem pacientes com estrias vermelhas que demoram mais, então isso não é um padrão, vai depender muito do que a gente tem de base, né? De anamnese, do que vai interferir no metabolismo, aquela resposta celular. Olha, e você está acompanhando aí todos os detalhes, doutora? Dentro desse método, você desenvolveu produtos únicos, como a gente tem aqui o DNA Correction, né? Ele está aqui, aqui, gente, é um fluido multifuncional, para corporal e também para face. Ele é utilizado no tratamento, conta para a gente, vou até abrir aqui a caixinha para você conferir. Pode abrir, pode ficar à vontade. O DNA Correction, ele surgiu da necessidade do piauiense. Imagina que hoje, qualquer pessoa, todo mundo hoje já usou um cosmético, todo mundo hoje já passou um shampoo. Eu sou viciada, eu adoro. Utilizou um sabonete ou fez algum uso de skin care, né? Isso. O que acontece? Normalmente, quando eu passava o meu skin care, que você sai no calor do piauí, o que é que a pele derrete, né? Verdade. Aquele creme pegajoso, melequento, seria esse o termo. Sim. E aí, o que acontece? A gente buscou uma tecnologia chamada de base transdérmica, que aumenta a permeabilidade desse ativo e com um sensorial cosmético maravilhoso. Ou seja, ele fica aquele toque seco. Legal. Ele não vai derreter. Além dessa tecnologia, nós temos ativos que vão clarear e regenerar a pele. Então, ele é o nosso home care clareador. Qual a outra dificuldade do piauí? Se usar produto para clarear e sair no sol, né? Não pode. E acaba esquecendo, realmente, até do uso, que a gente tem que ser como a gente bebe água, né? É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, dá para a gente se manter vivos. Então, o protetor solar já é uma coisa de cara ideal, independente do tratamento, né? Exato. Só que o nosso ativo, ele tem produtos que a gente chama de não fotoativos, ou seja, que não vão danificar a pele se você fizer exposição solar. E que você vai poder aplicar de dia e de noite, porque a maioria dos clareadores, a orientação é aplicar de noite. Então, nós vimos a melhora dessa performance exatamente trazendo a base transdérmica, o aumento da permeabilidade e o uso dia e noite. Então, ele foi feito para a pele da mulher do piauí. Verdade. Então, olha só. Você já teve que usar aquele produto para a sua pele que você não podia e se expôs ao sol? Que sempre que você usava o produto em... Tipo, acabava indo para o calor de Terezinha, como a doutora bem explicou. Então, manchava as suas roupas, né? E aí, não entregava o resultado que você queria? Pois então, aproveita. Eu estou te apresentando agora e te contar essa novidade made in Piauí, direto do berço do homem americano, que é o tratamento DNA Correction Magic Stree. Que ele busca a melhora e a reestruturação cutânea através da bioativação. Gente, o cosmético é composto para a sinergia de biotecnologias que promovem aí a revitalização cutânea de forma inteligente, sem a utilização de mecanismos que danifiquem a sua pele. De fácil aplicação, como você está acompanhando, a absorção é rápida, trata rugas, clareia, inclusive axilas. Gente, quantas pessoas não tiram dúvidas com a gente, reclamam porque a axila está escura, né? A virilha, então ele hidrata e suaviza a pele com resultados em poucos dias. DNA Correction, gente, porque regenerar está no nosso DNA. Do berço do homem americano no Piauí, surge a melhor tecnologia para a sua pele. DNA Correction. De fácil aplicação, absorve rápido e regenera todos os tipos de pele. Trata rugas, clareia axilas, cicatrizes, hidrata, suaviza, devolvendo a firmeza e a saúde da pele. Os resultados podem ser vistos em poucos dias. DNA Correction. Porque regenerar está no nosso DNA. É isso aí, no nosso DNA. E quando está no nosso DNA, o resultado é melhor ainda. Olha, eu já tenho algumas cicatrizes, já sou uma curiosa pelo produto, né? Foi um prazer conhecer, inclusive hoje aqui no Revista Meio Norte. Já vamos conversar nos bastidores, tá? E quem está em casa, que está passando pela mesma situação, como proceder? Entre em contato, segue as redes sociais. É, nossas redes sociais é arroba magicstrio, arroba magicstrio clínica. O arroba magicstrio é da metodologia, eu sou professora. No final de semana que vem eu estou em Curitiba dando aula da metodologia, porque a nossa estética do Piauí é tipo exportação. E o Magic Strio Clínica você vai conseguir adquirir o produto. Mas tem o site www.magstrio.com.br, que você pode pedir, ele chega no conforto da sua casa. Sim. E lembrando que a primeira feira do Magic Strio DNA Correction vai acontecer sábado no Estética Innovation. Então, se você quiser adquirir o produto, nós vamos estar com um stand maravilhoso lá. É um evento que veio para engrandecer a estética do Piauí. Eu sou palestrante do evento. Vou falar sobre estética regenerativa e você vai ter lá disponível quantos DNA você quiser levar. Então, está com aquela axila escura, está com aquela olheira que te incomoda, fez aquela cirurgia, caiu de moto e ficou aquela cicatriz que está um pouco escurecida, enrugada. Use o nosso DNA que você vai amar o resultado. Eu não tenho dúvidas, até porque, só para enfatizar, muitas vezes nós queremos resultados rápidos, mágicos. Coisas que a gente vê na internet, que às vezes a gente passa no nosso Instagram e tem assim, você quer que isso aconteça? Então, compre agora esse produto e a gente acaba acreditando e isso não é verídico, tá certo, gente? Vamos tomar cuidado, prestar atenção e tem que ser algo assim, com uma profissional que tem um estudo e um produto que realmente foi feito para você, né? Sem ter essa preocupação. Obrigada, doutora Jéssica. Obrigada a você pelo espaço e um bora cuidar aí desses escurecimentos, dessas cicatrizes com o nosso DNA. Com toda certeza. A gente se encontra também no Estética Innovation e até a próxima vez com mais novidades. Já vai seguir nas redes sociais os contatos que apareceram aí.